Olá pessoal, eu estou aqui com o Danilo da Dolpana, uma startup que nasceu no Brasil, já está no Vale do Silício e agora está aqui no Web Summit, nesse mundo aqui de startups e negócios e inovação. Danilo, fala um pouquinho da Dolpana, o que vocês fazem? Legal, a gente criou uma plataforma onde influencers e experts, eles podem criar uma comunidade online, trazer a rede deles para colaborar, criando conteúdo colaborativo dentro dessa comunidade e depois, inclusive, ele pode monetizar todo esse conhecimento gerado dentro da comunidade, através de grupos de assinatura, cursos online e por aí vai. Tudo dentro da nossa própria plataforma. A plataforma é global ou com foco no Brasil? É global, por isso que a gente começou lá no Brasil, a gente foi para o Vale do Silício, hoje a gente está aqui no Web Summit para conhecer um pouquinho da Europa, a gente já conversou com vários potenciais parceiros aqui na Europa para a gente ter esse crescimento global. Nosso foco realmente é fazer com que as pessoas compartilhem o conhecimento delas em todos os continentes. Muito bom, é a primeira vez aqui no Web Summit? Primeira vez, primeira vez participando. E como é estar nesse mundo de 70 mil pessoas, investidores, clientes, já passou muita gente por aqui? Cara, é incrível, passou muita gente por aqui, a gente não parou até agora, já estamos com a voz até um pouco falhada por conta disso, mas é muito bom, um ambiente muito legal, muita gente aqui de diferentes perfis, mais de 190 países participando da feira. E ontem, na abertura, a gente viu a proporção, 70 mil pessoas num lugar só, então está sendo sensacional para a gente, para o Duopana, experiência própria, enfim, muito legal. A gente está tendo muita conversa com potencial investidor, com potenciais clientes da plataforma, é muito legal por conta dessa questão desses perfis diversificados. Muito bom, muito bom. Bom, você já está se trabalhar aqui porque está cheio, todo mundo passa aí todo momento. Cara, obrigado e sucesso para o Duopana. Legal, obrigado, obrigado pela abertura, obrigado pela porta aí e quem for expert, for influencer, queira criar a sua comunidade, Duopana.com tem planos gratuitos lá, não precisa pagar nada para já começar a construir a comunidade e trazer a sua rede para colaborar com o conteúdo. Muito bom, obrigado pela entrevista, obrigado a vocês, sucesso. Estamos aí, continuem assistindo os vídeos das outras startups que a gente está fazendo a cobertura aqui no Web Summit 2019.